Oi, negrinhas! Adoro começar o vídeo assim, com o cabelo todo lambido, porque daqui a pouco vai ficar um cabelo maravilhoso, leve, volumoso, com uma pluma de uma pena. Mais um vídeo de finalização nesse canal, eu sei que vocês amam. E hoje eu vou trazer uma finalização pra vocês, que é uma finalização muito leve. É o jeito que eu faço, que é uma finalização muito rápida de fazer. Desde o cabelo leve, bem volumoso e de quebra definida, sem muito frizz, aquelas coisas todas. Gostou da ideia? Deixa o meu like. E vem comigo! Bom, gente, acabei de sair do banho, então eu tô aqui desembarassando meu cabelo. Vocês vão amar, porque não tem segredo não. Tá chovendo, talvez vocês vão escutar aí barulhos. Enfim, vamos lá. Vou separar meu cabelo, assim, da altura das minhas sobrancelhas, sabe? Onde arqueia. Vou separar aqui o topinho. E eu amo usar essas piranhas aqui, ó, porque é muito mais prático. E, gente, hoje eu vou usar um creme que, assim, ele era pequenininho. Tipo, Plutão, Plutãozinho, até você vindo nada aí, fica bem grandão. Gente, eu vou usar esse creme aqui da Palmolive. Eu não sei se vocês já usaram, muito provavelmente que vocês já conhecem. Esse daqui que eles lançaram, ó, o Palmolive lançou. Creme de pentear pra cabelos cacheados. Esse aqui é de 150ml. E aí, gente, nós cacheados, a gente falou o quê? O Palmolive é o Palmolive. Ah, meu nome de Jesus, meu. Isso aqui pra nós cacheados, nós, nós, é pouco. Nós gostou tanto desse creme, porque não é que é um negócio maior. Aí eles pegaram e fizeram a nova embalagem, o novo tamanho, ó. Essa aqui é de 300ml. Só que não contente, né, porque... Consumidoras disseram... Palma Live! E aí, a Palmolive fez de 1kg, gente. Olha que linda que tá a embalagem nova. E eu vou falar um pouquinho dele pra vocês que não sabem. São produtos liberados, a fórmula é liberada, tá? Então você pode usar aí, não tem sulfato, não tem petrolatos e não tem parabenos, tá? Esse aqui, gente, é pra 3A, B e C. Cabelos cacheados e volumosos, tá? Ele tem extrato de coco, ele deixa o cabelo muito hidratado e o frizz controlado. Pra quem gosta de um cabelo, né? E deixa muito leve o cabelo, gente. Posso falar com propriedade pra vocês. Então vamos ao que interessa, gente. Eu vou usar... Eu sempre tava usando esse aqui, ó. Já tá até... Já tá até aqui, mais ou menos, de tanto que eu usei. É... Agora eu vou usar o de potão. Porque eu fiquei com vontade. É muito cheiroso. Então vamos lá pra nossa finalização levinha. E pra finalização ser levinha, eu vou mostrar pra vocês um truque. O creme precisa ser levinho. E esse creme aqui da Palmolive, ele é muito levinho. Ele é bem... Eu não lembro o nome que fala. É o contrário de denso, sabe? Ele é bem mole, bem mole mesmo. Tanto é que, ó, o pouquinho que eu peguei, ele espalha pra caramba. Espalha muito, ó. Ou seja, se esse aqui é pequenininho, beleza. Dá pra gente levar na bolsa. Se esse aqui já dava, né... Imagina um potão desse, o custo-benefício e o quanto que não vai durar. Então vamos usar o que interessa, né, Délio? Vamos pra nossa finalização. Cheirinho de Palmolive real oficial, tá? Ó, vamos lá. Eu começo pelas pontinhas, ó. Porque a finalização leve, a gente não usa tanto creme, né? A gente garante que as pontinhas fiquem bem hidratadas. Então a gente meio que passa como se fosse um creme de hidratação mesmo, tá vendo? E aí vamos subindo. Você pode usar os dedos, mas nessa finalização, que é leve, eu gosto de usar um pente, uma escova. Pode ser qualquer escova que você tenha, contanto que você penteie o seu cabelo pra fora, ó. Tá vendo? Ele vai ficando pra fora, ó. Ó, pra fora, tá vendo? O que que acontece? Isso daqui vai fazer com que o cabelo fique com bastante fitas. Tá vendo? Eu vou fazer desse lado aqui pra vocês verem com a mão. Pra vocês verem a diferença. Então eu peguei meu Palmolive, hidratando as pontinhas e subindo. Daí agora... Ai, ai. É com a mão. Vou fazer aqui com a minha mão pra vocês verem a diferença que fica, tá? Quando você faz com a mão, você demora um pouco mais pra fazer. Como essa finalização é leve e rápida, então eu aconselho vocês a usarem a escova. Porque, ó, fiquei várias vezes passando a mão e com a escova é rapidinho. Você já faz e já deixa as fitinhas bem interessantes. Ó, o cabelo tá super levinho. Lembra de passar aqui atrás, ó, a escova pra não ficar com divisão o cabelo. E, gente, simples e fácil. Agora eu deixo o cabelo aqui pra trás e eu pego essa lateral aqui do meu cabelo, ó. Tá vendo que é a lateral? Aí eu prendo a outra parte. Sobrou bem pouco de cabelo pra finalizar, por isso que é bem rápida essa finalização. Vem aqui no meu potão, ó. Pra quem não gosta de potão pra colocar a mão, temos esse, né, de 300ml. Eu considero mais fácil pra finalizar o cabelo. É a mesma consistência, tá vendo? Levinha e espalha muito. Vai durar bastante o creme. Então você começa a fazer a massagem e sobe, enluvando tudo, ó. Enluvou, pegou sua escovinha, desembarassou, tá vendo? Gente, esse creme, ele desembarassa o cabelo muito fácil. Ele não é o tipo de creme que você vai passar e depois você passa a mão e ele fica meio duro, sabe? O cabelo fica duro mesmo de, tipo assim, no sentido de você não conseguir mais passar a mão. Ele não, porque ele é tão levinho que, ó, eu já passei aqui atrás. Mas se eu voltar de novo com a minha mão, com o pente, com a escova, no caso, ele vai. Ele desliza no cabelo. Outro lado, tira a outra lateral. Tá vendo que pouquinho que você pega? Espalhou, foi. Pontinha pra hidratar bem. Subiu. Aqui eu tenho mais cabelo, então vou pegar um pouquinho mais de produto. E escova. Gente, vocês não tem noção de quanto que vai ficar leve esse cabelo. Escrevem o que eu estou dizendo a tuis, garotas. Vocês perceberam que até agora eu não amassei, né? Calma. Agora é o topo e a parte mais ressecada do meu cabelo é essa. Vocês vão ver que com esse creme não fica desafiador de você desembarassar. Porque ele é muito levinho, ó. É muito mesmo. Pontinha e vai subir. E aqui eu passo mais, que é a parte do meu cabelo que é mais ressecada. E eu falo assim pra vocês que não importa a quantidade que você passe, ele vai deixar seu cabelo leve e não vai pesar. Eu passo aqui, bem aqui na rente, ó. Rente. E foi. E deixa. Só deixa, tá? Ainda não amassa. Agora o topo, eu separo em dois também. Ó, tá vendo? Esse aqui é a frente do meu cabelo. A frente onde a gente tem outro truque também, a gente dá uma outra atenção. Gente, fica muito hidratado o cabelo. Eu sinto meu cabelo muito hidratado. Hidratando real. Agora é a parte da frente, a parte onde mais aparece. Então a gente vai fazer uma coisa diferente. Primeiro você vai pegar um pouco do creme. Vai começar passando as pontinhas. Do mesmo jeito. Em luva. Desembaraça. E agora você vai fazendo uns rolinhos com os dedos. Ó, tá vendo que ficou separado certinho? As fitas que já estão separadas, você só vai enrolar. Gente, gran finale. Agora eu vou pegar um outro creme, que não é pra cabelo cacheado. Mas é um creme que ele é muito bom pra tratar o cabelo. Então eu vou passar nas pontinhas e vou amassar bem. Que é esse aqui do Ceramidas Force, que também é da Palmolive. Deixa o cabelo cinco vezes mais resistentes, tá? E ele tem provitamina B5. E é pra cabelos opacos e quebradiços. Então, vocês já perceberam que o meu propósito é deixar as pontinhas bem bonitas, né? Porque é uma finalização leve. Eu quero que o cabelo fique com brilho. Então eu vou passar um pouquinho desse Ceramidas. Que tem o mesmo cheiro do outro. E vou amassar bem minhas pontinhas. É agora que a gente amassa o cabelo, né? E agora, gente, eu vou secar o meu cabelo. Somente as pontinhas com o difusor. E eu coloco só as pontinhas aqui. Por que só as pontinhas? Porque é uma finalização leve. Eu quero que o meu cabelo fique mais solto possível. Então esse é um dos truques dessa finalização. Só as pontinhas pra manter elas fechadinhas e bem definidas. Ó, ainda não dei volume nele. Eu só sequei as pontinhas. E eu vou mostrar pra você. Olha a definição desse cabelinho. Ó, vou mostrar aqui no branco. Gente, olha como ele cacheia. Tipo, muito. Meu cabelo que é um tipo 3AB. Em algumas partes, parece muito com 3C. De tanta definição. Olha isso aqui. De tanta definição. Olha isso, gente. Que o cabelo ficou. Ó, onde ele vai. Ó, é muito, deixa muito definido. E já tá levinho, né? Então agora, gente, o que eu vou fazer? Presta atenção. Agora é o checkmate pra gente finalizar ele com leveza. Eu vou pegar o secador e vou secar ele assim, ó. Tá vendo? Sem medo de desmanchar, porque não vai desmanchar. Sem medo de nada, porque o creme já fez o que ele tinha que fazer. Que é definir e nutrir, né? Deixar bem hidratadinho. Ó, fazendo isso aqui. De baixo pra cima também. Pra subir a raiz. E aí eu venho mostrar pra vocês o resultado. Já maquiada, né? Quando sou obrigada. Já volto. Gente, sem a mínima condição pra esse cabelo, parece uma puma. Olha que levinho e muito, muito, muito definido. Tanto é que já encolheu. Mas aí, ó, nossa, gente. Tá perfeito o meu cabelo. Palma livre. Uma palma pra... Além desses produtos aqui, ó, pra cabelo tipo 3, tem pra cabelo tipo 4 também, tá? Ó, então vocês que tem o cabelo crespo, tem pra vocês também, hein? Ai, eu tenho... Amei. Amei mesmo. Vou fazer 507 mil fotos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa finalização. Final da lafavão. Se vocês gostarem, façam ela, reproduz ela. E tira uma foto e me marca pra eu repostar, tá bom? Lá no meu Instagram da vida. E, gente, vale muito a pena você ir lá conferir os produtos da Palma livre, tá bom? É... Eles atenderam o pedido da gente e aumentaram os produtos das cacheadas, de tudo. Inclusive, das crianças. Ó, eu uso esse cremezinho aqui no cabelinho da Manu. Acho que vocês já até viram no vlog. Mas, enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Essa vez vai ver vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri